MÚSICA Nosso Plano Bienal de Atividades do Instituto Brasil Solidário chega mais uma vez ao estado do Pará. Estamos no coração da Amazônia, em Santarém, encontro dos rios Tapajós com Amazonas, trazendo muita arte e cultura, trazendo literatura, organização da biblioteca, fotografia, desenho e pintura, e tudo aquilo de melhor que podemos fazer pela educação do nosso país, especialmente pela região norte. MÚSICA MÚSICA A gente está construindo a nossa biblioteca que antes a gente não tinha. Antes vinha uma caminhonete que era uma biblioteca móvel, e aí a gente os livros através desse veículo. MÚSICA 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 é mais desafiadora, tudo é mais desafiador. Eu estou fazendo a oficina de fotografia e lá a gente está aprendendo um pouco como esse universo da foto funciona, o que precisa fazer para uma foto ficar boa, a iluminação, o ângulo, a velocidade, essas coisas. E é a primeira vez que eu estou fazendo algo desse tipo, nunca tive a oportunidade de fazer e estou achando muito interessante, muito legal. Essa nossa oficina de teatro de bonecos, ela busca a gente trabalhar uma compreensão dos materiais que cercam os meninos, que podem ser reaproveitados, transformados de uma forma criativa. Faria feita de EVA, um palito de churrasco e cola quente, bastante cola quente e uma garrafinha que dá aqui para dentro, EVA azul e branco, os olhinhos, que bagunça. Eu botei o nome dele de Frederico, porque ele tem cara de Frederico, não sei porquê, mas ele tem cara. A tia Carla, ela mandou a gente escrever algumas palavras e umas placas de madeira para pendurar pela escola. As palavras, elas são lindas, como amor, carinho, amizade, empatia, tudo. Todas as palavras é a mais bonita do mundo. Aprendi muito. É muito legal esse negócio do Instituto Brasil Solitário aqui em Saltarém, porque traz umas coisas diferentes aqui para a escola do que a gente aprende no dia a dia mais prático, tipo, na prática mesmo, a gente pegar a planta e botar aqui na terra, a gente pintar, assim, o negócio. É legal, gostei muito. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto